Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 12 de agosto, celebramos Santa Joana Francisca de Chantal. Nossa santa de hoje é francesa, nascida numa família muito nobre e rica. Desde pequena, já mostrava muita virtude e casou-se com um rapaz muito rico também, o barão de Chantal. Logo que ela casou, se mudou para o castelo e fez questão de que houvesse missa celebrada todos os dias no castelo. Ela fazia questão de conviver com os seus empregados, que eram muitos, muito de perto. Muitas vezes os auxiliava nas suas necessidades materiais e fazia questão de ela mesma dar uma formação cristã, uma catequese para todos os funcionários. Inclusive crianças, ela era muito dedicada em relação a isso. Ela era uma mulher também de profunda vida de oração e, exatamente por conta disso tudo, ela era muito querida. Tanto pelos seus membros de família, da família nobre, como também das pessoas mais simples que habitavam ali naquele reino. Ela teve, no fim das contas, seis filhos com o seu marido, um menino e as outras todas meninas. Quando ela completou 28 anos de idade, pouco depois o seu marido faleceu. Foram dias de muita tristeza porque ela e praticamente todos do reino rezavam todos os dias pela recuperação do barão de Chantal e ele não se recuperou. Então com 28 anos ela estava viúva e se dedicou muito, passou a ser a sua prioridade, a educação dos seus filhos mais ainda do que antes. Tempo que ela dividia com a sua oração, a sua vida de oração e também com os trabalhos que ela tinha que fazer para, de alguma forma, substituir o seu marido na ausência dele. Mas, na prática, o pai do marido, ou seja, o sogro dela, é quem fez mais de perto esse trabalho e ela passou, depois de um tempo, a morar na casa do seu sogro. Ao longo desse tempo, desse tempo de viúveis, ela conheceu o grande São Francisco de Sales, que na época era bispo de Genebra. Conheceu São Francisco de Sales num jantar e o primeiro diálogo que eles tiveram foi um pouco engraçado. Ele viu que ela estava muito bem vestida e perguntou a ela, Madame, a senhora pensaria de novo em casar-se? E ela, sem entender muito bem, disse, Monsior, não. E aí ele respondeu, E ela, claro, começou a rir e os dois começaram, a partir daí, uma profunda amizade. Ele se tornou o diretor espiritual dela e, depois de nove anos que o seu marido morreu, depois de se dedicar à educação dos seus filhos, boa parte das suas filhas se casaram, Ela chegou ao discernimento, junto com o seu diretor espiritual, São Francisco de Sales, de que os dois iriam fundar uma nova ordem religiosa de vida contemplativa voltada para mulheres, o que seria a ordem da visitação de Santa Maria. Se despediu dos seus familiares, seu pai ainda estava vivo, seu sogro estava vivo, Os filhos todos estavam vivos e foi uma choradeira a despedida dela, porque realmente ela era muito querida. Também pelos seus funcionários, os servos do reino, choravam muito, porque eu senti muita falta dela e ficavam pensando quem, na nobreza, iria ajudá-los, da forma como ela ajudava, sendo presença efetiva no meio deles, com tanta misericórdia, com tanta dedicação, realmente a despedida foi muito emocionante, mas ela, com muita coragem, abraçou realmente o chamado do Cristo e fundou, junto com São Francisco de Sales, essa nova ordem religiosa. Ela começou com algumas poucas companheiras e, aos poucos, a ordem foi crescendo. Ela, na sua consagração, na profissão dos seus votos religiosos, ela acrescentou o nome de Francisca ao seu próprio nome, uma clara referência à sua devoção a São Francisco de Assis, mas também ao bispo Francisco de Sales, que, certamente, ela já sabia que um dia seria considerado santo. A congregação foi, de fato, crescendo com o carisma de encarnar na prática a espiritualidade envolvida na passagem bíblica da visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Então, o carisma é muito voltado para agir com profunda humildade para com Deus e com grande suavidade para com o próximo. O objetivo delas é colocar em prática a passagem bíblica que está em Gálatas 2.20. seguir aquele que as amou e se entregou por elas, por todas aquelas irmãs que ofertavam totalmente a sua vida a Deus por meio da vocação contemplativa. E elas eram chamadas a viver essa espiritualidade, de se entregar totalmente a quem se entregou totalmente por elas, numa profunda entrega de amor, em contínuo desprendimento de si mesma, para se identificar com a vontade de Deus, vivendo de forma alegre e também simples e cordial, sendo a doçura e a suavidade os seus traços mais característicos, os traços mais característicos dessa espiritualidade. Joana Francisca de Chantal utilizou aquilo que ela tinha direito, por herança, para fundar novos mosteiros. E quando ela morreu, a congregação já tinha 87 mosteiros. Hoje em dia, para vocês terem ideia, são 155 espalhados por vários países. E quando ela morreu, já havia mais da metade disso. Ou seja, 87 mosteiros. Teve uma vida, de fato, muito santa, muito voltada à oração. As regras, os estatutos da congregação foram escritas, tanto por ela como por São Francisco de Sales. Era uma regra de vida que, ao contrário de outras que existiam na época, não era muito voltada à penitência, inclusive a dores corporais, mas era uma espiritualidade mais voltada a pequenas mortificações no dia a dia e a uma vida muito regrada, muito equilibrada e, claro, uma profunda vida de oração e também um dia a dia muito marcado pela humildade. Por exemplo, havia nas regras colocadas lá por São Francisco de Sales um direcionamento para que as irmãs que trabalhavam muito fazendo bordados, que elas nunca fizessem um bordado do começo ao fim. O bordado sempre tinha que ser feito pelas irmãs de forma compartilhada, para que nenhuma irmã viesse a se orgulhar por ter feito uma coisa tão bela. Não. Tudo deve ser sempre feito por todas as irmãs, de modo que tudo deve servir para a maior glória de Deus e não para uma irmã em particular. É um de tantos exemplos de como essa espiritualidade, esse carisma específico, procura se desenvolver e frutificar, sobretudo a partir da humildade. Ela faleceu numa missão. Ela também em vida foi muito perseguida, fundando os mosteiros, especialmente quando ela foi a Paris fundar o mosteiro. E numa dessas missões, ela acabou passando muito mal e morreu. Depois de mais ou menos um mês agonizando, ela veio a falecer no dia 13 de dezembro de 1641. Já idosa, depois de uma vida muito consumida pela oração e fundando dezenas de mosteiros, ainda quando ela estava viva. Nos inspiremos nessa grande santa, que é para nós exemplo em dois estados de vida bem diferentes, como mãe, como esposa e também como alguém que abraçou a vida religiosa, que foi uma madre, que foi superior a geral, fundadora de muitos mosteiros, uma fiel discípula de São Francisco de Sales e da sua espiritualidade. nos inspiremos nela a colocar em prática, na nossa situação concreta, a vontade de Deus, sendo dóceis a tudo aquilo que Deus nos pediu. Santa Joana Francisca de Chantal, rogai por nós. A rocação Chinatão Chinatão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto